O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações O que está bem? Creio que o Devo está voltando para casa, mas sei que não já voltou O que nós esperamos é que a gente tenha uma união social em Sobral para enfrentarmos esse problema O problema não é só de Sobral, não é só do Estado, não é só do Brasil Nenhum caso confirmado aqui em Sobral ainda A gripe está se alastrando pelo território brasileiro, pelo sul do país Vários países estão enfrentando essa situação, essa pandemia existe A imprensa precisa colaborar nesse momento Não é motivo para pânico A gripe tem que ser tratada como qualquer outra gripe O cidadão que sentir os sintomas, procure a unidade de saúde para orientação Tem que ficar em casa O problema é que nós somos mal educados, nós brasileiros somos mal educados Para nós conduzirmos um processo de gripe quando a gente é afetado O que é que ocorre cotidianamente, rotineiramente O cidadão com gripe, ele vai para o trabalho O cidadão com gripe, temos aqui uma empresa que é de predominância gaúcha Onde o Rio Grande do Sul é um dos países onde tem apontado como um dos maiores em números de casa Inclusive com óbitos também Diariamente esse pessoal está vindo para cá, caminhoneiros daquela região A Secretaria de Saúde já se pensa, sabendo que se trabalha na prevenção Já se pensa em fazer alguma ação a respeito a isso também Para ter a certeza de que esses caminhoneiros estão vindo, mas estão vindo sem trazer nenhum risco aqui para a nossa região? A força nacional, a força não é de Sobral A gente tem que entender que esses caminhoneiros Por cada fronteira que eles estejam passando hoje, eles estejam passando com uma avaliação Então nós temos que unificar as forças, unificar a política Não é uma política centralizada de Sobral É uma política nacional Nós temos a Agência de Vigilância Sanitária Nacional, Anvisa Que está fazendo um trabalho belíssimo Está fazendo um trabalho que tem realmente um retorno muito importante Os casos que nós estamos tendo foram inevitáveis pela questão da facilidade de transmissividade do vírus Agora nós o vamos fazer aqui Nós tivemos contato com a nossa Vigilância Sanitária Está nesse momento na empresa, está procurando fazer uma avaliação para os caminhoneiros Mas nós temos que acreditar nessa força nacional O caminhoneiro que saiu lá do Rio Grande do Sul Ele certamente já passou por vários anos para Fortaleza Ou o município já tem estrutura para fazer isso Até para agilizar na questão do tratamento Para diagnosticar se é de fato ou não a agripsia O diagnóstico clínico ele é fundamental O médico diagnosticou como pneumonia e deu alta como pneumonia Os exames específicos para se coletar o vírus Ele é feito em situações que são determinadas por uma rotina clínica Então esse caso que esteve internado na Santa Casa Ele foi diagnosticado como pneumonia E a alta já deve ter sido dada como pneumonia Então com a infecção respiratória o paciente está bem Logicamente o histórico do paciente levou a uma suspeita Porque ele estava residindo no Rio de Janeiro Voltou com a sintomatologia E ele mesmo afirmou que voltou para o hospital Porque foi referenciado nem por iniciativa própria Informando ao corpo clínico do hospital Então nós vamos fazer os exames específicos para coletar o material De acordo com o mando do ministério Para os casos que têm que ser realmente feitos Porque nós não temos, o Brasil não tem condição de todas as gripes coletar material Não existe isso, né? Essa rotina não é estabelecida nem para a OMS Nem pela OMS, nem pelo Ministério da Saúde Agora, certamente, em sintonia com a Secretaria de Saúde do Estado Em sintonia com o Ministério da Saúde Obedecendo aos princípios da Organização Mundial de Saúde Quando nós avaliarmos que será que seja necessária a coleta do material Nós vamos fazer para fazer o resultado dos exames Doutor, ainda nessa linha, o paciente continua internado na Santa Casa E a pneumonia Nós sabemos que pacientes que têm esse vírus Alguns óbitos foram por causa da pneumonia E na minha concepção, o Leiva, que não tem nada de medicina Não dá para dizer que o paciente, tendo com pneumonia, não esteja com vírus Porque a pneumonia é a evolução dessa doença É o primeiro questionamento O segundo questionamento Na verdade, o exame foi coletado, o exame foi para Fortaleza E muito menos a imprensa deve fazer isso Nós temos que ter tranquilidade A imprensa é fundamental nesse processo Tem que ter tranquilidade Não podemos divulgar informações precipitadas Porque a sociedade é vulnerável a esse tipo de informação Temos que ter tranquilidade para conduzirmos esse processo Que não é só sobralense, não é só brasileiro É mundial É mundial e nós temos que entrar em sintonia Você acompanha os noticiários O que é que se fala nos noticiários Seja ele da televisão, seja ele do jornal, seja ele do rádio Que pede tranquilidade para as pessoas Não há motivo para pânico Gripes nós vamos ter sempre no planeta E essa é mais uma manifestação de influência Que nós temos que trabalhar a sociedade Para poder amortecermos esse problema Que tem no planeta, no Brasil e em Sobral Eu tenho conhecimento de três casos feitos O senhor confirma esse conhecimento? Inclusive uma cadeia de medicina ou não? Eu não tenho essa confirmação Está certo que você está confirmando precipitadamente Não existe essa confirmação Não, eu não estou confirmando não Estou dizendo que eu tenho informação E estou pedindo para o secretário confirmar Não tenho confirmação oficial Não tenho confirmação oficial De nenhuma cadeia Tranquilidade, tranquilidade E a imprensa é fundamental A imprensa é fundamental Para que a população fique tranquila Não precisamos alardar Nem tornar em pânico a sociedade Precisamos informar, né doutor? Precisamos informar Então sempre vai surgir pneumonia Nos hospitais, no sistema de saúde do Brasil Então precisamos E eu peço a colaboração da imprensa Para que manifeste tranquilidade para a população De importante no Brasil E no mundo Passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações